Aí quando a gente chegou lá em Londres, teve um dia que era um dia livre, a gente foi passear. E aí deu alguma discussãozinha besta, saca? Voltamos pro hotel num clima não muito bom. Aí quando ela chegou, ela tomou um banho. Eu lembro que ela, tipo, botou assim um pijama branco. Aí ela falou, vou dormir. Aí eu falei, ah, vou ficar tocando violão aqui. Aí ela falou assim, então toca baixinho pra não me atrapalhar. Tava brava. Tava brava. Aí, porra, eu fiquei tocando. O quarto era minúsculo, cara. Ela assim na cama. Aí eu vi e falei, caramba, que mulher bonita, né, bicho? Aí eu fiz essa música pra ela aqui, que é assim. Em lençóis brancos você dorme E eu em meu canto te admiro Em teu descanso Você brilha Os teus encantos